Olá queridas e queridos, hoje depois de muito tempo eu trago um vídeo de comprinhas, sim, as últimas comprinhas do mês de dezembro de 2018, eu pretendia gravar esse vídeo antes, hoje nós já estamos em 2019, mas é que a última aquisição foi feita tipo na última semana do ano, então é por isso que está sendo feito hoje. No início do mês eu comprei essas coisinhas aqui, esse é um fone de ouvido, entendeu? Um fone de ouvido, eu comprei ele, porque eu estava sem fone de ouvido, eu paguei R$10 nesse fone de ouvido, ele parece exatamente com o original da Motorola ou da Samsung, comprei na lojinha de chinês. Ainda no xinguiling, eu comprei esse coisinha aqui, tá, solta a caixinha, foi esse trocinho aqui, esse trenzinho aqui, tá vendo? Ele é pra você encaixar o seu dedinho aqui e fazer os seus stores, ou, sei lá, só pra segurar, ele é ótimo. Ah, e aqui ficou só o trenzinho dele, deixa eu mostrar pra vocês. Esse trenzinho aqui é tipo um ganchinho que você prende em algum lugar, na onde você quer, e daí você põe o celular pendurado nele e ele fica pendurado, né, na onde você quer. Se quiser colocar na parede, no carro, aonde você quiser, você pode botar esse negocinho e pendurar o seu celular pra usar. Esse negocinho foi R$5,00, eu... a bateria dessa camerazinha pitiquinha aí começou a dar problema e eu carregava e ela descarregava muito rápido. Então, eu resolvi comprar esse carregador, né, que é aquele carregador de tomada, mas ele carrega... tem cabo, você tira a coisa. Esse daqui. Eu paguei R$10,00 também nele. Aí, nesse dia, a gente está... já estamos quase batendo os mil inscritos e eu resolvi adiantar já e comprar a velhinha de 1 pro nosso bolinho de 1K de inscritos no YouTube. Eu e o Lucas fomos fazer umas comprinhas de roupas, porque, pra quem não sabe, nós pretendemos fazer academia esse ano, começando desde já de janeiro. Então, comprei essa calça pro Lucas Tectel, tá? A barra dela é assim, ó, tem... tem esse elastiquinho assim, tá? Ela foi R$25,00 essa calça Tectel, lá na loja Escarla Fashion. Ainda da parte do Lucas, eu comprei esse tênis. Comprei não, né? Compramos esse tênis, que ele já usou, gente, tá? Um tênis... bem... Foi R$89,00 lá na Kikus Calçados, daqui de Itapetininga, na primeira Kikus que tem na Campsales, gente. Aí, pra mim... Né? Que estava... Eu não tinha nada de academia, nenhuma roupinha. Então, eu comprei esse top. Comprei dois tops pra mim, tá? Esse... E... Ô, Deus, cadê você? Esse e esse. Tá? Os dois tops. Um foi R$15,99 e o outro R$17,99. Comprei dois shorts de R$15,99, tá? R$15,99 de lycra. Um cinza. E o outro é preto. Eu já usei eles, tá? Que fica calor, não dá pra trabalhar de calça, eu vou de shorts, uai. Comprei essa blusinha. Foram R$19,99 as blusinhas, tá? Bem florescente. E tem hashtag... GoRunning. Ó, a laranja. Mais uma coisa. Foram R$19,99. Essas foram as comprinhas que eu fiz. Lá na lojinha do Torra Torra. Aí, agora, no final do mês, eu queria muito. Tava louca pra trocar o celular, porque eu precisava de um celular maior pra gravar. Eu queria um específico, tá? Que é o Moto E5. Ele é 32GB, tá? Tinha o Moto E5 Plus. Eu não quis o Plus. Na verdade, eu queria o Plus. Mas o Plus tava, tipo, o preço desse daqui de 16GB. Aí, eu falei assim, não, vou ficar com o Moto E5 normal. De 32GB, certo? E ele é esse daqui, gente. Tá? Ó. Ele tem o digital aqui. Tá? Digital aqui atrás. 32GB. Eu gostei pra caramba, porque, tipo, eu já gravei 3 vídeos hoje. E ele ainda tá com bateria. E tem muito espaço ainda nele. Então, assim, eu tô muito feliz com a minha conquista. E a imagem dele, a câmera dele é maravilhosa, né? A câmera dele é muito boa. Você mesmo. Eu só tô gravando com essa câmera pequitiquinha aí, por causa... Eu ia precisar dos dois celulares pra mostrar. Esse daqui, porque ficou com coisinha aqui atrás, né? E esse celularzinho antigo aqui ficou pro louco, gente. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas de acessórios de produtos que a gente tava precisando. De roupas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De ver um pouquinho mais das nossas comprinhas. E é isso. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aí. Se inscreve no canal. Sigam eu lá no Instagram. Arroba seabramarilha. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Pra gente bater a meta de mil inscritos logo de uma vez. E é isso. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.